Então, Antífona de Cruz e Sousa é considerado um poema bacana para a gente poder caminhar aí dentro do simbolismo, a gente poder apalpar um pouco dos valores simbolistas. Então, ele é um poema super conhecido, está no livro Broquéis, o Missal é um livro em prosa do Cruz e Sousa e está no Broquéis. Então, ele vai, é clássico isso aqui para os alunos, ó formas algas brancas, formas claras de luares, de neves, de neblinas, ó formas vagas, fluídas, cristalinas, incensos dos turíbulos das aras. Aqui matou já esse estrofe, essa estrofe não é perfeita porque a construção visual, ela é perfeita pela sonoridade, ela atingiu a perfeição. O simbolismo, ele vai tentar usar outros recursos expressivos, ele não fica só no visual, né? A evolução da gente, academicamente, é quando a gente começa a perceber que a poesia vai além do visual. É bonito ver um poema, você pega um poema do Gregório que diz assim, mar de neve em fogo derretido, né? As espirais e diamantes, com os cretáceos, ele vai criando imagens, né? Rio de neve em fogo derretido, pô, caramba, você pega, por exemplo, um... Poetas visuais, né? O simbolismo, ele é visual, ele é visual, mas o simbolismo, ele acha que só ser visual não dá. Então, ó, formas alvas brancas, formas claras. Beleza, vocês estão visualizando, vocês estão projetando aí uma fanopéia, né? Uma fanopéia que é o quê? Visual, formas brancas, alvas, diluares, neves e neblinas. Então, a gente está vendo todo esse tecido, né? Da lua, da neve e da neblina. Beleza, é um visual perfeito. Aí ele dá um movimento para ela, ó, formas vagas, fluídas, cristalinas. Ele evolui, né? Ele faz uma modulação semântica aqui, ele coloca peso 1, vagas, fluídas, cristalinas. Peso 1, 2 e 3, semanticamente, se a gente fosse colocar valor, valor semântico para cada palavra. Então, você tem vagas, porque ela vai dar ó, formas vagas. Fluídas, ele dá um tom. E cristalinas, então ele trabalha com não formato. Fluídas com uma ideia de movimento. E cristalina, então, visual, ok, concordo com vocês, não põe no visual, ok. Incensos dos tríbulos das áreas. Aqui, referência simbolista, natural. Simbolismo vai resgatar o pacote de cultura indiana. Ou o pacote do cristianismo mais ortodoxo, né? Mas, antes da reforma protestante, o cristianismo mais ritualístico antes da reforma protestante, onde teve aquela divisão da igreja católica ortodoxa. Ele vai pegar essa coisa dos incensos. E aí, também, a cultura oriental, principalmente indiana, por causa que o Baudelaire viajou para lá e trouxe. E falou, ó, galera, é o seguinte, eu fui para a Índia, trouxe uns negócios da hora para a gente. Nós vamos aproveitar o máximo lá. Tem umas coisas muito loucas na Índia. A nossa poesia simbolista vai ser toda trabalhada, toda trabalhada na cultura indiana. E foi. Então, isso aqui é respingo de Baudelaire, aqui no Cruz de Souza. A gente conhece o Flores do Mal, né? Eu li, ali adolescente, li depois, com o professor. A gente sabe aí a influência legal. E aí, o aluno, né? E nós, aqui, analistas, a gente vai perceber esses incensos dos tríbulos das áreas. Então, a gente vai ter toda essa plataforma indiana daqui dentro. Claro que é oposta ao romântico, né? Que está lá no cristianismo mais católico popular. Agora, o que é legal aqui é a sonoridade. A gente evolui para o nível 2. Então, o cara vem, ó. Ó, você vê. Ó, formas alvas, brancas, formas claras. Então, ele vai brincando aqui com fricativas Fs, nasais, formas... Esse S está sempre funcionando aí como uma sibilante. Então, ele trabalha com uma sibilante. Ele vai dando essa sibilante que dá textura sonora. Ó, formas alvas, brancas, formas claras. Aí, ele vai dar um ritmo de luares, de neves, de neblinas. Esse de, lu, de, né, de, neblin. Esse aí, a gente chama... Isso aqui é um caráter mântrico, né? Então, o simbolismo, ele tenta imitar um pouco a repetição mântrica. Um, ó, um, ó, entendeu? Esse som, um, ó, um... Pareceu assim, ó, ó, um. Pareceu um jegue, né? Jegueando. Como é que é? O jegue faz o quê? Qual a língua do jegue? Não sei. Mas aí, volta aqui, ó. De luares, de neves, de neblinas. Então, o D explode, vem por leveza do luar e sempre o S no final. Ó, o D explode, neves, o D explode, neblina, sempre terminando com S, fricativos. As fricativas são os Fs, os Ss, os Rs também são fricativas. Ss, no final, são os sebilantes, que vão dar esse S, né? Ele amava essa sonoridade aí. Ele fala, ó, formas vagas, fluídas, cristalinas. Ele arrebenta. Porque esse, olha como é quando você lê aí, se você lê aí na tua casa, não tiver ninguém perto, né? Se tiver alguém perto, não leia, porque vão achar que a gente tá ficando doido. Mas, ó, você pega, ó, formas vagas, fluídas, cristalinas. Então, ele dá ritmo, por isso que ele coloca vírgula, e ele dá sonoridade rítmica. Então, ele pega formas vagas, fluídas, peca esse D, cristalinas. Incenso dos turíbulos das aras, aí ele colocou porque tinha que colocar. E ele coloca formas do amor constelarmente puras. Ele tá fazendo a conexão semântica. As formas que ele tá falando, brancas, traz o amor, a branca da pureza. Ele opta pelo branco, mantém a tradição romântica do branco. Ah, 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 tudo bem, não vou criticar. O que que pode fazer o branco é tudo, né? Branco, né? A ausência da pureza e tal. Então, ele vai trazer o amor aqui pra dentro. Toda estrofe que ele falou, toda a primeira estrofe que ele falou antes, ele vai conectar com o amor, né? Constelarmente puras, de virgens e de santas vaporosas. Esse vaporoso simbolista adora. Eu já vi umas dez vezes em poemas simbolistas. O vaporosa é também baldeleriano. Ele vem do baldeler, o vaporoso. Esse vaporoso, ele tem um sentido na época de... Era uma tradição descritiva da época, né? Meio que, assim, exalando, né? Era uma fina película que tinha nas santas, né? E aí ele coloca, brilhos errantes, mádidas frescuras. Idolências de lírios e de rosas. É claro que tem que ter o lírio e a rosa, que são simbolistas. Tem que buscar o que que vai trazer aqui dentro. O que que o lírio e a rosa estão fazendo aqui dentro, pra gente poder entender. Aqui você está começando a perceber que ele pega, busca as formas, encrava no amor, dá um tom pro amor de virgens e santas vaporosas, brilhos errantes, ele dá um adjetivo negativo, né? E insere aí dois símbolos, lírios e rosas, pra falar pela gente o que seria esse amor aí de lírios e rosas. Vai dicionarizar, vai ver o paradigma pra saber aí o que seja. E aí ele desce, é claro que ele vai ter que inserir a música. Lembra que eu falei pra vocês, poema simbolista sem música, não é poesia simbolista. A parte mais importante da poesia simbolista é a música. Se pudesse recitar a poesia tocando um órgão, um mantra, um canto gregoriano, um coral. Passou um berrante aqui, pessoal, você acredita? Um carro com som passou um berrante. Berrante não. O berrante, infelizmente, não entraria aqui, mas teria que ser músicas centenárias, né? Essas músicas centenárias, elas entram dando o feedback musical. Ele coloca harmonias da cor e do perfume. Horas do acaso. Trêmulas, extrêmulas. Ah, brincadeira aqui, que ele não ia perder, né? A bola veio quicando pra ele. Trêmulas extremas, né? Tô brincando. Trêmulas extremas, ele fez um trabalho de cruzamento sonoro. Pegando a última sílaba do trêmulas extremas, ele faz uma brincadeira bem feita, diga-se de passagem. Talvez semanticamente não tenha muito efeito, mas tem efeito... Tão me acompanhando, gente? É que eu fico doido delirando aqui no poema, hein? Tá? Estamos ligados. Isso. Se eu te falar muito rápido, vocês... Ah, professor, para aí, não. É porque a análise do poema é assim. Eu preciso estar mostrando pra vocês aqui as paradinhas aqui, que são recursos que ele coloca. O requiem do sol, que a dor da luz resume. Esse parágrafo aqui é um parágrafo sinestésico. Ele é um parágrafo sinestésico, ele vai ter a sinestesia aqui, então você vai ter o cruzamento. A gente tem que tomar cuidado, porque a gente sempre pensa sinestesia com comida. Ah, comida, sabor e cheiro. Tá, tudo bem. Tem aqui, harmonias da cor e do perfume. Perfeito. Ele cruzou aqui, cruzou, né? Cor e perfume. Fechou. Aí com as músicas supremas, as músicas supremas. Essa busca do universal. Mas a gente tem que tomar cuidado que, quando a gente fala de sinestesia, são expressões que se cruzam. Cuidado, são expressões. É quando ele usa a expressão visual e a expressão sonora. Não precisa ter todas as sete, tato, olfato e tal. Não. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu acho que a sacada do simbolista é trazer pra poesia a música. E ele faz essa interface. É visual e música. Toda poesia é visual. Mas nem toda poesia é música. Então, o trabalho com a música é um trabalho mais difícil. Dar ritmo. Aqui são versos simples. A maioria é decacílabos. Indefiníveis, música suprem. Harmonias da cor e do perfume. Tudo 10. Horas do acaso, tremulas, extrem. Eu não posso ver ex, porque eu acho que é extrem. Requiem do sol que a dor da luz. Resumo. A gente mantém 10. Não tem métrica dentro. É decacílabo, mas não tem métrica. O simbolista não se importa. Não é parnasiano. Ele não se importa. Apesar de nascer no quintal do parnasianismo, o simbolismo. Os parnasianistas estavam fazendo uma festa. Com poemas parnasianos. Um ficou bêbado lá e começou a fazer poesia parnasiana falando besteira. Pronto. É o simbolismo. Nasceu dali, da maldição dentro do próprio parnasianismo. Entenderam a minha imagem aí? Você fez só a festa. Todo mundo ali na poesia parnasiana. Vasos, vasos gregos, constelações, amor, aquele amor distante. Aí um doido lá que estava na mesa, vestido de preto, com chapéu, todo no style flané. De repente, começa lá a fazer uma poesia parnasiana sem ligar muito para a métrica e falando de dor, sofrimento, de decadência. É o simbolista. Nasceu do quintal do parnasianismo. Tá bom? E aí ele vem. Visões, sal, musicânticos, serenos. Eles amam isso aqui. É aquilo que eu te falei para vocês. Visões. Essa é uma parte super legal. Quem estiver aí me acompanhando. Quando ele junta a sinestesia verdadeira. Isso aqui é a sinestesia verdadeira. É a sinestesia expressiva. Não é aquela sinestesia. Ah, é cheiro, olfato, paladar. Aí o aluno vai tentar entender isso e não vai encontrar, gente. A gente tem que ser realista com o aluno. Não pode vender uma coisa mais cara do que ela é. O que é a sinestesia simbolista é quando ele junta. Ele vai juntar duas coisas aqui. Ele vai juntar a expressão sonora com a expressão visual. Pronto. E aqui ele vai inserir uma outra, o Salmos. Ele vai colocar o Salmo aqui como uma instituição religiosa, semântica, de conteúdo. Discursiva. Então você tem aqui nesse verso, visões, você tem cânticos e você tem as três categorias do Ezra Pound. Visões é a fanopéia, o Salmos é o próprio discurso, é a logopéia e o sonoridade é a melopéia. Meu Deus, deu certo. Está vendo aí? O Ezra Pound lá, BC da literatura. Qual é o Ezra Pound? Ele é didático, ele é bom. Surdinas de órgãos flébeis, soluçantes. Dormências de volúpicos, venenos. Ah, o simbolismo vem, ele não deixa, ele não deixa a coisa viver, tem que morrer. E um veneno volúpicos, a moral simbolista, ela é destruída, aquela moral romântica. Entendeu? Então a gente tem essa coisa da morte, sutis e suaves, mórbidos e radiantes. Então, aqui a simbolista, aqui o negado da samba, esse volúpicos venenos, essa contradição de você ter o veneno, a morte e ao mesmo tempo o desejo. O desejo da morte. A cobra, olha aí, por isso que eu sou eu com a cobra. A cobra, e ao mesmo tempo aquele movimento, né, voluptuoso e o veneno maurdito. Bem, e aí a gente tem esse aqui, a simbolista pra caramba, esse paradoxo. Não é um paradoxo, cuidado. Cuidado, cuidado, tem diferença entre paradoxo e oxímoro. Muito cuidado. Paradoxo é um confronto de ideias, tá? Isso aqui não é um confronto de ideias, isso aqui é uma oposição semântica comum, é um oxímoro. Que também dá até pra se juntar, é como se você fosse uma maionese e colocar manga. Dá, dá. Não é assim, ah, que todo mundo gosta e tal, mas dá. Faz a maionese, coloca a manga. Sabe, maionese, né? Maionese que é batata, aquela parada toda que é bom pra caramba. E você tá com a manga. Infinitos espíritos dispersos, inefáveis, idênicos, aéreos. Essa parte aqui, pessoal, eu gosto de a gente, a gente é bem importante a gente entender que o simbolismo, ele não é materialista, tá bom? Isso é bem importante vocês anotarem. Existe uma tendência dentro da poesia de uma espécie de materialismo e abstracionismo. O simbolismo, ele vem já inaugurando, ele já vem trazendo pra gente o que a gente vai chamar aqui de abstracionismo. Vai se conectar com pintores abstratos. Então, ele vai lá se conectar com aqueles pintores abstratos, né? Principalmente, quer ver um? Caramba, tava aqui com a ponta da língua. Que é o que ele, que além do Apollinaire, né? Mas tem um específico que ele se comunica. Nossa, tô ficando burro, esqueci. É o, não é o Apollinaire. Apollinaire também, mas é menos. Cezanne. O Cezanne. O Cezanne é um pouco simbolista, tá? O Cezanne, ele é, tá ali um pouco simbolista. E também, o simbolismo gostava muito dos realistas de salão, tá? Então, a gente tem aqui, por exemplo, o Degas. O simbolista gostava muito. Acho que isso aqui vai representar muito. Não, não é as bailarinas do Degas, mas... É... É o bar. Quer ver? Tem uma foto do Degas com o... Tem uma foto do Degas com o Malarmé. Vou ver se eu acho essa foto. Aqui, ó. Quer ver? Só pra vocês verem. Tá vendo essa foto aqui, ó? Não sei se vocês estão conseguindo... Tá vendo uma foto aqui no cantinho? Deixa eu ver se eu abro ela maior aqui. Essa pintura. É uma espécie, né? É o Malarmé, o Degas, né? Ó. É o Renoir com o Malarmé. Então, tá vendo? Gente, o Malarmé é aquele que fez o lance de dados, tá? Um dos maiores quatro simbolistas. Depois do Baudet, é o Malarmé. É o cara. Esse é o cara. Escreve no Fauno. Fez o lance de dados. Poema mais famosíssimo. Um poema que faz centenário. Tão vendo aqui? Ó que massa, gente. Degar. Né? Totalmente flertando com o simbolismo. Tão percebendo aí? Né? Absinto. Em relação da bebida, em relação do ambiente. Né? Olha as pressões. Né? Bem ali ligada ao splin, né? Um pouco do decadentismo. Né? Essa marca aí desse... É um quadro de 1870, se eu não me engano, em 72, por aí, né? Cabe um pouquinho ali no que a gente tá falando? Cabe, né, gente? Nessa linha do simbolismo um pouco, né? Então, você vê que a gente tem o vínculo aí da poesia simbolista francesa com o Degas, com o Renoir. Esse quadro aqui é muito legal pra mostrar pros alunos, quando a gente fala do splin. A gente tá pegando o quadro do Degas, que é um cara ali do momento, bem na época, retratando esse tipo de coisa. Bem, e aí a gente tem... Aqui, em faves, edênicos e aéreos. Então, se vocês quiserem anotar aí, justamente a parte que é antimaterialista, ok? Vocês podem colocar aí, o simbolismo, ele é antimaterialista. Ele faz, fecundai o mistério destes versos, com a chama ideal de todos os mistérios. Mistério é a base também, se vocês quiserem anotar. O simbolismo, ele é baseado no ocultismo. O oculto, ele valoriza mais o incognicível, aquilo que a gente não conhece, o que a gente não sabe. A morte é vista como o inominável, algo que a gente não tem domínio. Mistério, ocultismo e a morte. Tá bem ligado aí ao simbolismo. Romântico, não. O romântico sabe que se morrer, vai pra um lugar melhor. O romântico sabe que ele vai pra um lugar, ele vai se libertar. Ah, ele vai ter, né? Ele vai viver uma vida que ele imagina que vai viver. E aí ele coloca, dos sonhos mais azuis de afeneidades, que fujam, que na estrofem, se levantem. E as emoções, todas as castidades, da alma do verso, pelos versos, cantam. Esse verso aqui é um verso um pouco filosófico. Ele vai trabalhar aquilo que eu tô falando do abstrato, né? Os sonhos é azuis. Diáfano é algo, puxa, algo diáfano é algo assim que espetaculoso, sensível, uma visão. Então, um azul diáfano, né? Um azul visionário. Que fujam, que na estrofe se levantem. E as emoções, todas as castidades. Acho legal essa coisa com a emoção do lado de castidade, né? Ele coloca a castidade aqui, semanticamente, como um elemento negativo. Essas emoções, que é esse ferver, rumo a esse abstrato do diáfano, das formas alvas, das formas puras, das formas sutis. Então, é sempre um caminho para o abstrato, ok? Isso é importante pra vocês. Através da música, através da visão. E da alma do verso, pelos versos, cantem. Tchau. Obrigado.